Tem pra, 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 tem pra Espírito Santo Tem pra, tem pra, tem pra, tem pra, tem pra, tem pra, tem pra Espírito Santo Eu descobri o teu segredinho Você vem no cabareto pra sentar pros irmãozinho Chama, meu irmão do Crisão Ele te leva pra base O carinha fica a sede Eles te levam pra base Eles catuca tua buceta na favela com vontade Catuca tua buceta com borrata tua buceta E te me atuca tua buceta Com vontade Catuca tua buceta Vambora Catuca tua buceta Com vontade Catuca tua buceta Vambora Catuca tua buceta E te me atuca esse buceta Com vontade Catuca, catuca da profunda Só soco na nuca O chão de cabelo e tampa na bunda Catuca, catuca da profunda Só soco na nuca O chão de cabelo e tampa na bunda O chão de cabelo e tampa na bunda O chão de cabelo e tampa na bunda Do Pocató ela vê que vem Do Pocató ela vai que vai Novinha até safadinha Você tá querendo mais Do Pocató ela vê que vem Do Pocató ela vai que vai Do Pocató ela vê que vem Do Pocató ela vai que vai De novinha até safadinha Você tá querendo mais Novinha até safadinha Você tá querendo mais Do Pocató ela vê que vem Do Pocató ela vai ter o Pocató ela vai ter o caso Tem pra tem pra tem pra tem pra tem pra tem Espírito Santo Tem pra tem pra tem pra tem pra tem pra tem Eu descobri o teu segredinho, você vem no cabarelo, pra sentar pros irmãozinho, chama Ele te leva pra base, eles te levam pra base, eles catuca tua buceta na favela com vontade Catuca tua buceta, vambora, catuca tua buceta, catuca tua buceta, com vontade Catuca tua buceta, vambora, catuca tua buceta, vambora, catuca tua buceta, com vontade Catuca tua buceta, vambora, catuca tua buceta, com vontade Catuca tua buceta, só troco na nuca, no chão de cabelo e tampa na bunda Bota o catuca da profunda, stopgo na loka Deixão de cabelo e tapa na bunda Lama Deixão de cabelo e tapa na bunda Lama Deixão de cabelo e tapa na bunda No pocató, ela vem que vem, no pocató ela vai e vai Novinha até safadinha você tá querendo mais No pocató, ela vem que vem, no pocató ela vai e vai Novinha até safadinha, você tá querendo mais